Marçal, dá uma entrevista no canal Café com Perri no seu podcast e desmascar o Boulos. Novamente, vamos ver. É um tanto de gente incompetente. Você imagina um cara que nunca fez um milhão na vida com o comandante 50 bi. Próximo orçamento, 120 bilhões. Quem que vai governar? O cara que nunca fez um milhão na vida dele. Ele não sabe o que é essa energia. A chatinha de Harvard nunca trabalhou. Nunca empreendeu. Não ficou a noite sem dormir. Não sabe o que é ter um menino com bronquite, com qualquer problema dentro de casa. Nunca aguentou um tranco de relacionamento. Não sabe nada. Eu quero governar a cidade. O que é cidade? Vai governar a sua vida. Começa investindo em você. Eu estava agora no emprego de investimento. Eles dizem, onde você mais investe? Em mim. Onde eu mais investi até hoje foi em mim. Isso hoje eu posso servir mais pessoas por conta desse investimento. Eu quero servir a sua vida. Se você prosperar, nunca mais a gente vai ficar curvando para o governo. O governo tem que ser um auxiliar e não esse bando de gente imperador aí. Eu fico louco, cara. Como é que em 2024 o político mora em palácio até hoje? Por que o político mora em palácio, cara? Minas Gerais não. Ótimo, agora faltam os outros. Por que o presidente da república mora em palácio? Por que o governador mora em palácio? O cara tem que ser o maior servidor. O cara tem que ser o maior sofredor. Só que esse negócio imperial não acabou ainda. A gente fica idolatrando política. A gente tem política de estimação. O E.S.A. de Queiroz fala o seguinte. Falava, né? Mas não vai morrer nunca a fala dele. Que política e fralda tem que ser trocado pelo mesmo motivo. Acorda. Se vocês querem esse governo do Dória que tá aí. O Dória passou isso pro Cobas. Foi pra Cobas. E aí agora, quem que pegou o herdeiro? Um banana de pijama chamado Nunes. E esse cara tá com um blocão gigante no centrão. Os maquinistas. Os caras que não vão mudar nada. Você imagina. O que é blotear uma prefeitura com 11 partidos políticos? O que que sobra? Quem? Teve partido que queria oferecer alguns milhões pra indicar o vice. Tipo, vamos ajudar. Não quero, cara. Eu não preciso de dinheiro público. Não vai ter um real de dinheiro público na minha campanha. Nós vamos ter doadores que podem ajudar. Eu não concordo com esse negócio. Enquanto tiver gente em fila de hospital, não faz sentido gastar bilhões com eleição de gente. Só por isso ele tem meu voto. Que não vai resolver o problema do povo. Não, que não sei o que. Se o Bolsonaro falar. Gente, preciso que vocês votem no macaco borono. Eu vou votar no macaco borono. Tá? Mas, só por ter uma campanha gratuita, ele já tem meu voto. Tá? Meu voto como cidadão é ele que vai votar, claro, na indicação do capitão. Mas, se tivesse que escolher alguém, seria o papo, no Barçal, nesse momento. Sem dúvida. Esquece. O que eu acho que alavancaram a campanha, a vitória do presidente Bolsonaro, foi ele ter colocado o Guedes como ministro da economia, né? O Poço Espiranga. Tu pretende anunciar alguns nomes do teu secretariado em breve? Em breve. Isso pode alavancar... Já tô passando em off. Isso pode alavancar a tua campanha de forma bem expressiva, na minha opinião. Cara, qualquer pessoa que entrar agora no site do TSE e olhar os planos de governo vai tomar um susto. Nenhum tá falando de promover o povo, de mudar a mentalidade do povo. E o plano de governo, eu peguei histórico do Sabará, que já foi candidato a prefeito. Só que o sistema inventou um trem lá e não deu pra sair. Peguei estudos dele. Eu sou o único que segue todos os candidatos. Eu chamo todos, menos o bolo. A gente conversa no WhatsApp. A chatinha de Harvard parou de conversar porque ela veio fazer gracinha comigo. Eu tive que dar na canela dela. Agora, eu sou um cara 100% aberto. Eu fui estudar o plano de governo do Kim. Eu não sou um cara ignorante e nem acho que eu tenho as melhores soluções. Eu acredito em mentalidade. Eu acredito em mastermind. Eu acredito em composição. O que aconteceu com o MBL, tu acha? Cara, os caras não eram a promessa. Mandou até votar nulo pra presidente. Eu não sei que presidente que é esse, o nulo, até hoje. Mas aí teve que curvar pro maquinista, né? Teve que curvar pro Nunes, que tá colocando o dinheirinho na mão de cada um. Infelizmente, vocês vão ver ele batendo em mim ao invés de bater no bolo. Porque... Alguém pode comentar, não, mas eu vi um vídeo do Marçal falando também pra votar nulo. Enquanto ele era candidato. Depois que ele não virou mais candidato, ele declarou apoio ao Bolsonaro. Inclusive, ajudou pra caramba na campanha do Bolsonaro. É, ameaça pra candidatura do Nunes chama-se Pablo Marçal. O Nunes tá financiando a MVL? É isso? Claro que tá financiando. Como é que esse cara se curva? Ele foi preterido pelo partido. E ele é um cara que falou com a boca dele, que tava tendo desvio de listação, metendo o pau no Nunes, e aí do dia pra noite, por uma frente ampla, nós vamos apoiar o Nunes. Quem apoia o Nunes, amigo, a MVL não estiver recebendo dinheiro aí, eu piro. Eu duvido. Não existe possibilidade de um cara igual ele fazer isso. Pra eleição de presidente, você foi covarde e mandou votar nulo, e agora você abaixou a cabeça pra Nunes? Você vai pagar por isso. Tu acha que os isentões ajudaram a eleger o Lula? Claro, e inclusive o japonês é um deles. Ele foi um dos caras que ajudou a eleger o Lula. Ele mandou votar num candidato, que eu não sei onde que tá esse candidato, chama-se Nulo. Mandou votar no branco. Branco é onde? O cara jogava na seleção brasileira? Tá doido? Maluco. Se a gente puder ir um pouco mais adiante, quem você acha que pode vencer a decisão de 2026 pra presidente do Brasil? É claro que é o Lula. Você acha que ele é o favorito? Cara, é igual a eleição com o Maduro, né? Eles têm uma prática de falar que eleição com mais de um candidato é problemática, né? Então, é difícil alguém ganhar do Lula. O Lula com 580 dias preso, condenado em três instâncias, nove juízes diferentes, o cara volta e ganha do Bolsonaro, querido, do jeito que ele era. Quem é o outro ser mortal que vai ganhar de Lula, cara? Com a máquina na mão, com tudo na mão, que dia. Vai ter que ter paciência. Mas Deus nos abençoou. Acho que o Tarcísio tem chance, viu? Aqui no Brasil a gente se copia o modelo americano, né? Um pouco atrasado, mas copia. Que o Biden da Silva possa seguir os caminhos do... Acho que é assim, pensa comigo. Se a turma do Centrão fez o Lula CDG, se a turma do Centrão não tem como ser contra o Tarcísio, velho. Entendeu? Não tem como. Você pode inventar o que você quiser, velho. E o Tarcísio vai ter os bolsonaristas, então... Cara, estou comprando um prédio nos Estados Unidos, eu fiquei puto de fazer uma transferência. E na hora que eu vi o câmbio, eu fiquei louco de ter um cara tão idiota como o nosso ministro da Economia. Um cara idiota. Só aumenta a despesa, só quer aumentar o imposto, não baixa absurdamente nada do que eles fazem. É o maior gastador de dinheiro público que não entende nada do que está fazendo. Na hora que eu fui fazer o câmbio, bicho, eu fiquei puto. Estou comprando um prédio para uma empresa nossa. Eu olhei o câmbio na Cretei, 5,86. Eu falei, não, isso aqui não é possível. Não, não é possível. Eu quase desisti do negócio. Falei, cara, olha que merda. Eu vou gastar milhões de dólares comprando um prédio e eu estou pagando uma coisa que antes podia pagar 5,20. Agora eu estou pagando 5,86 nesse cacete aqui. Gente, política é um negócio que não é só rico, não. É todo mundo. A comida que está na sua casa depende da política. Pelo amor de Deus, aprenda sobre política para nunca mais ter esse tipo de imbecil governar nada nessa cidade, nem nesse país. Pelo amor de Deus, eu faço um apelo para a nação brasileira. Vota direito nesse ano de eleição. Para de votar por causa de individualidade. Para de votar em amigo. Vota em quem tem peito, quem olha para o futuro, quem de verdade gosta de gente. Nós vamos adoecer, cara. Estava disputando para ver quem chegava primeiro em 6 reais, a gasolina ou o dólar. A gasolina chegou primeiro, o dólar vai bater 6 reais. Vou fazer uma pergunta importante aqui, Pablo, sobre o conflito de interesses. Tu tem 50 e poucas empresas, um monte de negócios envolvidos em teu nome, sócios em todos os setores, em setores diferentes, hotelaria, seguros, educação. Aviação, fazenda. Tu não acha que existe um conflito imenso de interesses em tu assumir como prefeito da cidade, tendo todos esses negócios paralelos ao mesmo tempo? Você vê que é engraçado. Na minha governança empresarial, eu não contrato parente. Ninguém me obriga a fazer isso. Essa é uma postura minha. Segunda coisa, eu invisto em mais de 100 empresas, em alguns fundos e várias startups que eu sou investidor anjo. E é isso que tem feito o Brasil ir para frente. É o tanto de imposto que eu pago, é o tanto de emprego que eu gero. E hoje eu não tenho nenhum cargo dentro da empresa, de nenhum grupo nosso. Nós temos dois family offices, nós temos sete roads, que a gente toca muito o setor imobiliário e tecnológico, seguro e tudo. Hoje eu sou CVO de um grupo, e isso só dá visão para onde a gente tem que ir como grupo. Eu criei o sistema, um sistema chamado PMT, Programa de Multiplicação de Talento, e eu nem vou na empresa, para você ter uma ideia. Eu não faço expediente, não fico uma hora por semana, zero. Eu trabalho de onde eu estiver, mas para assumir a prefeitura, eu estou desconectado 100% dos meus negócios. Já treinei gente para isso. Eu não tenho um contrato com o governo, de nenhuma esfera, nenhuma empresa minha. Não depende de nenhum contrato. Ele já tem fama, ele já tem dinheiro, falta poder. E aqui eu assumo o compromisso de não ter nenhum contrato. Se eu não coloco nem parede, pode ficar, ganho, vai lá. Eu fui eleito deputado federal sem prometer nada para ninguém. Todo mundo que me pedia carga, eu falava, o jeito que você vai conseguir de não ter carga é me pedindo. Se pedir, já está cancelado. Eu não fico pedindo favor para ninguém, nós vamos colocar pessoas competentes para fazer as coisas. Então, se na minha vida empresarial, eu já não coloco parentes, você imagina, irmão. Imagina como é que vai ser no governo, onde eu tenho que pensar que as minhas tomadas de decisão vai fazer pessoas sobreviver, ou então vai matar a gente. Então, não faz sentido nenhum você preocupar com esse assunto. Eu já trato isso com lisura, nos meus negócios, que eu poderia pôr parentes, só que eu vou pôr parentes. Nunca, eu vou pôr gente competente. Recentemente, você reclamou sobre o processo de escolher um partido, de conseguir um partido. Fala para a gente sobre o PRTB, como é que foi escolher esse partido, como é que foi o processo. Eu pararam o PRTB. Que coisa, não? Estou muito feliz com a família Fidelix. Tem muita gente de fora querendo atrapalhar, mas os que estão titulares estão 100% comigo, eu estou 100% com eles. Algumas pessoas fizeram proposta de fazer uma coligação para depois e eu ter que mudar de partido depois de eleito, que eles sabem que eu sou uma grande ameaça na cabeça deles. Só que eu prefiro ser príncipe num partido pequeno do que ser escravo num partido grande. Então, partidos grandes hoje, você vê o Sales insatisfeito com o PL, cortaram ele, inclusive eu só virei candidato a prefeito por causa do Sales, porque eu vi o PL sacando o Sales e eu falei, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Foi onde eu entrei. Porque não faz sentido. Mas eu acho que o Sales tinha chance de vencer? Se ele moderasse um pouco o discurso radical dele, sim. Eu gosto muito dele. Na minha opinião, eu gosto muito dele. Eu fã dele, mas zero a chance dele. Eu falei para ele isso sentado do meu lado. Quando você fala zero chance, você não respeita a história do cara, apesar de você gostar dele. Eu acho que era melhor, assim, eu acho que é uma força de linguagem ainda, de expressão que você está falando. Zero é pouquíssima chance, né? Quem determina onde a pessoa vai chegar é ela mesma. Então, se ele falar que vai, eu acredito nele. Agora, vamos lá. Se o cara tem dúvida, eu tenho certeza que não vai. Se o cara tem certeza, eu tenho dúvida. Mas se você que é amigo dele, falar que o cara não vai e ele acreditar na sua conversa, aí ele não vai para lugar nenhum. Não é nosso amigo, não. Não, mas se você só gostar dele, então sim. Não é te complicando com ele. Quando uma pessoa acredita, amigo, quando uma pessoa não tem medo, é impossível parar ela. Não tem como fazer. Agora, você me perguntou o que eu acho. Eu acredito que se ele moderasse o discurso, ele conseguiria. Espero que ele seja senador. Ele foi para um novo por causa disso. E também para ter um... Deixa isso para lá. Deixa eu perguntar sobre a... A esquerda é muito unida e a direita, o pessoal está sempre brigando. Como é que tu enxerga isso? Brigando publicamente, atacando o outro. É igual a família. Quem é mais nobre, fica calado. É igual a família. Na família, quando eu vim de escola pública, vim da pobreza, quando eu comecei a prosperar, um monte de gente falava mal. E aí, você está em uma situação melhor, fica calado, cara. Quando você vê alguém reclamando, é porque está abaixo. Quando alguém está em processo de encheção do saco, a pessoa está meio que sendo denunciada pelo seu comportamento. Então, está tudo certo. O rápido vai sempre denunciar o devagar. O forte vai denunciar o cara que é fraco. Tu acha que quem fica na internet criticando, fazendo rating, é porque está abaixo? Não, aí não. Se o cara é hate, aí ele trabalha para mim sem carteira, sem nada. Isso é uma coisa que eu quero ter mais cada dia. Eu sempre falei isso para as pessoas. Quanto mais hater, melhor. Está aqui a prova viva disso. Pode falar uma coisa, Ofer, é o seguinte. Está aqui a prova viva disso. O Coro 100%. não é o governo dos melhores, é o governo mais popular. E popular não é o mais amado. O popular é quem é mais amado e odiado. Tem que ter essa segunda. Se não tiver, você não é popular. Depois que eu descobri isso, eu empreguei energia nisso. Até peço desculpas para alguns de vocês que me conheciam por uma idiotice que às vezes eu falei. Algumas polêmicas precisam ser geradas. Por exemplo, como ninguém noticia nada que eu falo porque eu não fico dando mensalinho para jornalista, eu fiz o chá revelação para revelar se é menino ou menina o vice. É brega, até falei na hora, é brega fazer. E aí meu time olha e fala Marçal, mas por que você vai fazer? Para ver o Reinaldo Azevedo, para ver um tanto de jornalista falando o cara fez um chá. Até o prefeito na Jovem Pan, o cara fez um chá revelação. É claro, mano, eu tenho que entrar na cabeça de vocês. Eu não estou com a máquina pública, eu não gasto dinheiro público, estou arranhando dinheiro de hospital. Caralho dinheiro, velho. Eu estou arranhando dinheiro de creche, de merenda. Então eu tenho que falar coisa doida, cara. Me perdoe se vocês não gostam, mas para chegar aí e resolver o problema onde todo mundo eu tenho que parecer um idiota. Eita, olha, muito bom esse podcast Café com o Ferri. O corte dele está na descrição para vocês fortalecerem no like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.